Esse é o Ancaps e nós vamos falar agora de um livro que saiu lá nos Estados Unidos que revela que o Trump teria tido contato com o Putin depois das eleições e contatos secretos e várias conversas e coisa e tal e que isso mostraria que o Trump é o candidato do Putin que se ele ganhar ele vai abandonar a Ucrânia e coisa e tal e bom, eu vou falar pra vocês, eu não acredito nisso não, tá? Vou expor minhas posições aqui, não sei, pode ser que realmente não seja uma boa pra Ucrânia o Trump ganhar, mas eu não acredito que ele consiga mudar a posição do governo americano com relação à Ucrânia, muito menos que o Putin esteja ajudando o Trump a se eleger, né? Até porque desde 2016 o pessoal democrata coloca essa lorota de interferência russa e coisa e tal e a verdade é que a guerra da Ucrânia foi o caso clássico que se provou que o poder russo de interferir em alguma coisa é mínimo no final das contas, né? Vamos entender esse assunto aqui, essa notícia foi sugerida por Viro Escravo do Peter por Cinquentinha, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, aqui tem um vídeo do Marcelo, lá do Hoje no Mundo Militar falando sobre esse contato secreto entre Putin e Trump durante a invasão da Ucrânia, né? Que teriam vários diálogos e coisa e tal, né? É muito bom o vídeo do Marcelo, recomendo que vocês vejam mas o ponto de vista dele é claramente contra o Trump Eu vou dar um ponto de vista diferente aqui, né? Para início de conversa, o que aconteceu? O jornalista Bob Woodward, que é um esquerdista lá nos Estados Unidos lançou esse livro, né? Trazendo essas questões sobre as ligações do Putin com o Trump O livro se chama Guerra, ou War Que é justamente falando sobre essas conversas e coisa e tal essa ligação do Trump com o Putin E esse negócio, eu sinceramente acho que inclusive do ponto de vista de estratégia eleitoral dos democratas se é isso que eles vão fazer agora se essa é a surpresa de outubro Porque vocês sabem, lá nos Estados Unidos tem essa ideia da surpresa de outubro A eleição lá acontece em novembro Então em outubro sempre tem uma surpresa Tem uma coisa nova que muda o panorama eleitoral e coisa e tal Em 2020 foi o caso do laptop do Hunter Biden Vocês lembram disso, né? A imprensa fez tudo para abafar o caso do laptop do Hunter Biden Muita gente falou que se soubesse do assunto teria votado diferente e coisa e tal Mas enfim, isso é águas passadas, né? Então sempre tem essa surpresa de outubro E se isso daqui é a surpresa de outubro dos democratas Eu vou te falar um negócio, não é uma surpresa muito forte, não Bom, o que tem aqui? A primeira coisa é que um ajudante do Trump que não se identificou, ele não tem nome ninguém sabe quem é essa pessoa teria dito que o Trump conversou com o Putin sete vezes depois de sair da presidência Ou seja, depois que ele deixou a presidência ele teria falado com o Putin sete vezes várias outras fontes dizem que não conseguem confirmar esse relatório Ou seja, o livro fala um monte de coisa com base no depoimento de um suposto ajudante do Trump que teria dito essas coisas, mas ninguém confirma isso Então assim, me parece uma coisa muito frágil É lógico, para quem quer bater no Trump para quem já não gosta do Trump não precisa de nada já vai bater no Trump de qualquer forma Me parece muito frágil isso daqui, né? E ainda mais, semanas na frente da eleição mais uma vez, os americanos são confrontados com questões vexaminosas sobre o envolvimento do Trump com o Putin e coisa e tal, né? Isso é outro aspecto, né? O fato de trazerem esse negócio à tona exatamente agora nas eleições me faz crer que isso é mais uma estratégia eleitoral do que qualquer outra coisa uma estratégia eleitoral muito ruim porque a verdade é que isso daí é requentar acusações que já eram feitas lá atrás, né? O livro desse jornalista, o Bobby Woodward cita um ajudante desconhecido, sem nome que não diz qual é o nome e fala sobre essas conversas que teria tido, né? Enquanto outros jornalistas não foram outros jornalistas não foram capazes de confirmar esses contatos, né? A campanha em Washington está cheia de coisas pessoas falando e coisa e tal os presidentes, ex-presidentes, volta e meia falam com líderes globais então não seria nada absurdo esse tipo de coisa mas enfim, o que pesa contra o Trump é que de fato ele tem falado algumas besteiras enormes sobre o caso da Ucrânia e da Rússia isso é verdade o Trump fala coisas que eu não consigo explicar de outra forma que não seja um, ou o cara é completamente burro um idiota completo ou dois, ele está sendo pago pelo Putin porque não tem outra explicação por que o Trump falaria que não que vai resolver o problema rapidinho que é uma questão que antes de assumir tomar posse ele já vai resolver o problema da Rússia e não sei o que lá não existe alternativa para isso não existe possibilidade disso a única chance que tem isso é se ele forçar uma derrota completa da Ucrânia é a única alternativa que tem nesse caso ou seja, e o cara ficar falando que o Putin é um gênio e não sei o que lá e encorajar a Rússia a fazer o que quiser que ela faça com a OTAN e coisa e tal eu sinceramente não entendo isso eu entendo que de certa forma o Trump tem que fazer um contraponto ao Biden na campanha ele não pode, por exemplo, adotar a mesma posição do Biden em alguns assuntos nesse assunto é um deles mas existiriam diversas maneiras de resolver isso até na posição por exemplo, que foi data pelo Mike Pompeo o Mike Pompeo, que é um auxiliar do Trump que é da equipe do Trump falou que sim, vamos acabar rápido com a guerra da Ucrânia como? dando 500 bilhões de dólares para a Ucrânia em armas acaba a guerra rapidinho e isso realmente é verdade a gente sabe disso a capacidade militar americana é tão superior à russa que o Biden fica dando arma conta gota para a Ucrânia com medo da Ucrânia avançar muito conseguir destruir a Rússia muito rápido se der uma ajuda substancial para a Ucrânia o Putin tem que sair ele não tem o que fazer ele não tem alternativa enfim, essa é a situação realmente eu acho que o Trump falou besteiras sobre a guerra na Ucrânia mas não dá para descartar a possibilidade do cara ser só burro e eu falo isso para vocês existe essa possibilidade de que o Trump assumindo o governo lá nos Estados Unidos as questões institucionais são muito mais institucionais do que aqui no Brasil por exemplo mesmo que ele queira mudar o posicionamento americano com relação à Ucrânia e à Rússia ele não conseguiria fazer isso de qualquer forma a minha opinião sobre esse assunto é muito secundária porque eu não voto nos Estados Unidos embora eu tenha alguma audiência nos Estados Unidos são poucas pessoas então não creio que eu faça uma influência significativa por lá então a minha opinião sobre quem vai ganhar e quem vai perder nos Estados Unidos é só a opinião mesmo de um brasileiro não deve fazer nenhuma diferença bom, o livro traz algumas outras alguns outros relatos também referentes ao Biden a Harris e coisa e tal mas é aquela ideia do jornalista de falar sobre todo mundo e coisa e tal mas o grosso é o Trump o alvo é o Trump e está aqui ele falando que também ah, ele diz no livro que o Trump mandou secretamente testes de Covid para o Putin de novo, quem falou isso? aquele ajudante que não citou o nome que se manteve em silêncio e coisa e tal isso teria acontecido quando o Trump ainda era presidente em 2020 em 2020 na época da pandemia o Trump teria mandado máquinas ou testes de de Covid para a Rússia segundo diz esse esse ajudante aqui agora, no final das contas é aquilo que eu digo para vocês é frágil isso daqui não traz nada muito novo o pessoal está falando ah, mas na época da Covid que nos Estados Unidos faltava teste não sei o que lá ele mandou teste para a Rússia olha, tem que ver quantos testes que foram se ele mandou uma quantidade de testes pequenas eu não vejo problema nenhum ou seja, está ajudando um país amigo naquela época não tinha guerra com a Ucrânia ainda a Rússia ainda era um país amigo americano então mandou alguma ajuda para um país amigo sem comprometer o atendimento a Covid vamos combinar esse negócio de Covid pandemia era uma besteira mesmo enfim então não vejo nenhum grande problema nisso daqui mas estão querendo fazer um caso dessa história e aí que eu falo para vocês porque eu acho que isso aqui é uma estratégia ruim da esquerda lá porque essa é uma coisa tão batida desde 2016 que o pessoal fala desse negócio de interferência não porque teve interferência da Rússia na eleição americana relatório sobre interferência da Rússia foi divulgado não sei o que lá e lembra desse relatório aquele relatório que eles fizeram a gente fez vídeo sobre isso na época não tinha nada descobriram que não teve nada não teve nada que fosse significativo ou seja quer dizer que não teve interferência russa nas eleições americanas não tem todos os países interferem em eleições de outros países fazem propaganda tentam ajudar candidatos que eles acham que são melhores sempre tem alguma interferência mas do jeito que eles colocam aqui é quase como se o Trump tivesse sido eleito em 2016 só por causa da Rússia porque a Rússia interferiu na eleição e causou a eleição do Trump eu não acredito nisso a Rússia tentou interferir é lógico que tentou tenta interferir em tudo quanto é eleição a Rússia é uma praga mesmo no mundo agora consegue fazer alguma coisa? não e a prova mais cabal disso é justamente a questão da guerra da Ucrânia em que a Rússia tentou usar todo o aparato de propaganda deles num nível extremo e não conseguiu convencer os americanos nem europeus de que a Rússia é o mocinho nessa história ou que não deveriam interferir na guerra deveriam deixar pra lá e coisa e tal ninguém comprou isso 65% dos republicanos nos Estados Unidos são a favor dos Estados Unidos ajudarem a Ucrânia são contra o Putin e só acho que 15% que são favoráveis ao Putin então essa propaganda russa que supostamente teria interferido na eleição repara esse ponto da guerra era muito mais importante pro Putin do que a eleição então no final das contas achar que a Rússia conseguiria alterar a eleição americana mas não conseguiria mudar a posição das pessoas lá nos Estados Unidos é uma idiotice não tem lógica de novo é o contrário do que o pessoal pensa as pessoas os democratas estão querendo convencer os outros e aqui no Brasil também os esquerdistas estão tentando convencer as pessoas de que não que as redes sociais mudam a cabeça das pessoas quando é o contrário as redes sociais impedem a propaganda de funcionar e essa coisa da interferência russa lá em 2016 lembra muito o disparo em massa do WhatsApp aqui do Bolsonaro em 2018 vocês lembram disso? que o pessoal da Patrícia Campos Mello lá do Estadão Estadão ou Fora? não lembro falou que o Bolsonaro ganhou só porque teve disparo em massa de WhatsApp o STF investigou por 4 anos investigando não acharam nada não teve um disparo em massa de WhatsApp descobriram do Haddad aí multaram o Haddad porque o Haddad fez disparo em massa de WhatsApp o Bolsonaro não fez isso ou seja é o mesmo caso aqui da interferência russa e principalmente disparo em massa de WhatsApp não muda a eleição não tem como é o que eu falo para o pessoal essas pessoas acham porque antes eles conseguiam a mídia tradicional consegue fazer lavagem cerebral porque a mídia tradicional tem duas características ela é homogênea ela dá notícia sempre coerente uma coisa de coerência ela não mostra necessariamente o contraponto daquilo e você não tem interação as pessoas não podem argumentar com a mídia na internet não tem isso na internet você pode disparar uma mensagem num grupo de WhatsApp pode mas a pessoa pode responder a pessoa pode contra-argumentar a pessoa pode sair pode bloquear você ou seja na internet você tem interação se você tem interação se você tem contra-argumentação se você tem a posição oposta você não tem lavagem cerebral você tinha lavagem cerebral antes com a mídia tradicional e antes a Rússia era muito mais forte em questão de propaganda do que agora com as redes sociais aí o pessoal vem com aquele papo da Cambridge Analytica que eu não vou falar de novo porque eu já expliquei esse caso 200 vezes que falam como se fosse uma coisa mágica não porque a Cambridge Analytica conseguiu pegar informações e aí mudou a eleição americana e coisa e tal caramba a coisa mais bunda do mundo é o negócio da Cambridge Analytica ela só direciona para onde você deve investir o dinheiro da campanha para tentar mudar alguma coisa não tem nada de mudar a cabeça das pessoas esse pessoal está tão desesperado na esquerda e isso inclui os democratas lá nos Estados Unidos que não conseguem perceber que não as redes sociais têm uma capacidade muito grande de causar discussões mas não de convencer pessoas a fazer alguma coisa está aqui cinco táticas usadas pela Rússia para tentar influenciar a eleição americana olha que coisa cinco táticas preocupante olha que coisa estão tentando aqui e estão tentando é lógico que estão eu digo para vocês tem propaganda russa todo dia eu falo num vídeo da Ucrânia sobre as propagandas russas desinformação russa tem sim é eficiente não é ridículo chega a ser ridículo é coisa que funcionava na época que eles compravam o Globo compravam a Folha de São Paulo compravam grandes jornais bancavam esse pessoal e daí isso aí tinha efeito a propaganda russa agora agora não tem mais efeito aqui no Brasil tem porque aqui no Brasil já tem o pessoal todo mundo com um pecinha quebrada anti-americano na cabeça aqui olha só as cinco táticas que eles usam usar influenciadores locais então eu cheguei a falar sobre isso o Tim Pool e vários outros influenciadores de direita teriam sido cooptados teriam recebido grana para falar bem da Rússia e eu falei mesmo eu parei de seguir o Tim Pool por conta disso o Tim Pool virou-se com o set absurda o cara que eu tinha admiração gostava do cara parei de assistir ele completamente e eles fazem isso fazem beleza isso é uma técnica isso muda alguma coisa para para pensar a gente está falando aqui em oito influenciadores americanos que foram comprados por uma grana são 10 milhões de dólares quantos mais a Rússia comprou nessa história eu não sei porque eu só vejo esses falando bem da Rússia o resto todo ninguém fala bem da Rússia aí compara repara o problema que eles têm antes a Rússia comprava aqui no Brasil por exemplo o Globo Folha de São Paulo Estadão Rede Globo ela fazia uma campanha de desinformação inteira que ela quisesse na Inglaterra ela fez contra o fracking depois descobriu que era tudo bancado por dinheiro russo a campanha contra o fracking aqui no Brasil eu falo em fracking nos vídeos o pessoal fala não, mas não pode porque estraga a água coisa e tal caramba olha como é que o pessoal caiu na campanha da Rússia contra o fracking o fracking não causa problema com água não causa problema nenhum os Estados Unidos tem fracking para tudo quanto é lado a Rússia não quer que o Brasil e a Europa explorem o fracking porque é lógico aí tira a competição deles a Rússia vive de vender petróleo se o pessoal começar a usar fracking o petróleo da Rússia acaba e por que deu certo a campanha do fracking porque foi feito numa época anterior essa questão toda já era discutida antes das redes sociais então deu certo por que? porque eles compravam esses jornalistas faziam essa parada toda e aí dava certo agora influenciador local beleza o Tim Pool tem uma audiência grande coisa e tal mas todo mundo que assiste o Tim Pool assiste um monte de outros influenciadores também e no final das contas um monte de gente é contrária a essa posição deles então não quer dizer nada eles não conseguem influenciar a internet é o antídoto para o problema da propaganda russa veículos de notícias falsas da mesma forma eles falam aqui de vários sites que foram criados com notícias falsas e tem muito aqui no Brasil também um monte de canal no Youtube um monte de site de notícia falsa falando notícia falsa a favor da Rússia não sei o que lá e de novo o que isso muda no final das contas só muda a cabeça de quem quer mudar a cabeça não aquele cara que é anti-americano que é russete mesmo que já quer ir para esse lado mesmo aí vai aí não tem o que fazer mas aí não é convencimento o cara já está convencido você convencer alguém a mudar de opinião é outra coisa então beleza esses dois primeiros aqui eu concordei a Rússia faz são ineficientes mas ela faz ah botar lenha na fogueira usar tópicos locais para favorecer políticos caramba peraí deixa eu ver se eu entendi políticos já não fazem isso que é justamente a questão da imigração por exemplo com o Trump eles estão acusando isso a Rússia de fazer ligar a imigração e não sei o que lá que não dá dinheiro para isso mas dá dinheiro para a Ucrânia e não sei o que lá mas isso são questões que todos os políticos vão explorar são questões de justamente como é que você gerencia o país eu discordo é o que eu falo sempre o dinheiro para a Ucrânia não vai em dinheiro vai em armas e essas armas inclusive são compradas nos Estados Unidos então isso gera muito dinheiro para a indústria bélica americana ao contrário mas eu entendo o pessoal tem o direito de questionar tem o direito de ter opinião diferente inverter a situação dizer que foi a Ucrânia que atacou a Rússia tem um monte de gente que fala isso por aí não porque a culpa foi da OTAN que a OTAN estava expandindo e não sei o que é lá e coisa e tal meu amigo se você quer ignorar os fatos é só você ver os fatos os fatos são claros quem invadiu quem a Rússia invadiu a Ucrânia ponto acabou não tem ameaça não tem aumento da OTAN não tem porcaria nenhuma não tem nada disso daí só discurso só palavra palavra é barato e o humor não porque a Rússia usa o humor então isso é um perigo ah porra para com isso quer dizer que a esquerda abriu mão de usar o humor a esquerda não vai usar o humor eu acho que vocês estão com um problema todo mundo usa o humor para sacanear os adversários e está muito certo é isso daí mesmo ou seja o ponto que eu digo aqui é esse não é que a Rússia não tenta tentar ela tenta é que ela não vai conseguir o Trump vai ganhar só porque a Kamala Harris é uma bosta não porque está sendo ajudado pela Rússia ou coisa que o valha inclusive as últimas pesquisas aqui mostram o Trump ganhando em todos os estados todos os que os estados chave lá os estados swing states todos eles inclusive o Paulo Figueiredo trouxe aqui esse instituto TIP que é muito muito restrito e com maior grau de acerto nas eleições está colocando o Trump na frente inclusive na Pensilvânia e a Pensilvânia é chave se o Trump ganhar na Pensilvânia já era para a Kamala Harris então é assim eu acho que o Trump vai ganhar acho não tenho certeza mas isso não vai ser por causa de ajuda do Putin ao contrário isso vai ser por causa de ajuda do Biden o Biden e a Kamala Harris com um governo terrível que eles fizeram deram chance para o Trump voltar se o Biden tivesse entregado as armas todas para a Ucrânia mesmo tivesse permitido que a Ucrânia usasse mísseis contra as bases russas lá essa guerra já tinha acabado há muito tempo acabado com uma vitória ucraniana o que iria ajudar muito o Biden nessa eleição obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99